Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Seniors, nós vamos pra mais um unboxing de Pokémon TCG Hoje eu trago pra vocês os decks iniciais da coleção Sol e Lua 3, Sombras Ardentes E nós temos aqui os protagonistas dos decks, dois lobinhos, né, vamos assim dizer A gente tem o Lycanroc, a sua Midday Form, né, vamos dizer assim E o Alolan Vulpix, o Line Tales, Line Tales de Alola Os dois Pokémon são muito bonitos Eu que gosto de cachorro, desse lance meio lobo aí, tipo Game of Thrones também, tá no máximo aí, né Tipo, a gente sempre lembra dos lobinhos, não sei Eu acho muito bonito, cara A gente tem aqui o deck Rocha Confiável, ele é do tipo Lutador e Psíquico E a gente tem a Geada Luminosa, do tipo Água e Fogo, tá Os dois Pokémons que vêm nesse deck, eles saem no booster normal Porém, eles só saem nessa forma holográfica exclusivamente nesse produto, tá Se você tiver alguma dúvida, você pode ver a deck list desses produtos facilmente Se você tiver com ele na sua frente, em alguma loja Se você tiver vendo o vídeo em HD, você pode pausar Pra ver essa daqui é a lista do deck do Lycanroc E essa daqui é a lista do Alolan em Tales Tá, se você tiver vendo em HD, com certeza você vai estar conseguindo ver facilmente Eu vou começar pelo deck do Alolan em Tales Esse produto, se você abrir ele na sua cara Caramba, tio-san, não é por aí que abre A gente já te ensinou, tio-san Você tava abrindo umas quatro coleções certas E agora você chega nessa e abre errado Desculpa, gente Foi mal, é porque eu esqueci mesmo Aqui eu vou mostrar pra vocês um deck As coisas que vêm dentro dele Mas o outro deck eu vou passar direto Porque eles vêm exatamente as mesmas coisas, tá bom Deixa eu separar aqui Vou começar pela moeda, cara Porque eu não tô acreditando que é uma moeda do Alolan em Tales Porque, tipo, o Alolan em Tales Ele é muito bonito Olha só Cara, é uma moeda do Alolan em Tales É um pouco difícil de ver ele Mas quando você... Olha aí Caramba, achei o ponto da luz Mano, linda essa moeda Simples assim Caramba, é tipo a minha moeda favorita, eu acho Tipo, top 5 de moedas Compraria o deck facilmente por conta da moeda, velho Bom, a gente tem aqui O pacote, o papelzinho explicando as cartas da coleção, né Tipo, mecânicas GX e tudo mais Às vezes você não joga tem muito tempo, né Você, putz Aí aqui tem todas as cartas da coleção O que é isso, GX? O que é isso que tá acontecendo? Nossa, na minha época não tinha isso Então esse livrinho ajuda você Explica pra você tudo E a gente tem um playmatch com um livro de regra básica Tá aqui Tipo, as regras básicas como sempre E do outro lado Ele vira um playmatch, tá Pra você que tá aprendendo a jogar De um lado vai ter o Like and Rock E do outro vai ter o Alolan em Tales É um playmatch de papel Com alguns lembretes aqui Alguns... É... Explicando, né Tipo, as regras básicas do jogo e tudo mais Pra você que tá aprendendo a jogar Lembrar, tipo Ah, eu tenho que comprar uma carta no começo do meu turno Ah, eu posso usar uma suporta por turno Eu posso usar quantos itens eu quiser Posso pôr uma energia por turno Então esse playmatch meio que te ensina isso Você tem aqui alguns marcadores Um marcador de GX Um marcador de condição especial E uns marcadores de dano Tudo isso daqui Quando você entender as regras básicas Você vai ver o quão útil isso daqui é Você coloca em cima da carta E te ajuda a ter um controle melhor da partida do jogo, né Você não fica tão perdido E aqui nós temos a nossa Alolan Nine Tales Do deck holográfica Linda, linda, linda 110 de vida do tipo aquático Ela tem uma habilidade muito boa Eu acho que vai ver jogo essa carta, tá Ela previne todos os efeitos dos ataques Incluindo dano causado aí de Pokémon Por Pokémon GX Ou X do oponente Depois com a energia de água e dos incolores Ela dá o raio de aurora Então ela é uma parede contra decks com GX E contra X Ela não toma dano desses pokémons A não ser que a habilidade dela seja anulada Então ela pode ficar lá na frente Ganhando mó tempo Enquanto você prepara alguma coisa Ou simplesmente vai ser um auto-win Contra o seu oponente Se ele só tiver atacantes X e GX Como é o caso do Darkrai, por exemplo Vai sobrar só o Ivelton ali E se ele tomar conta do Ivelton Fica muito bom o jogo pra Alolan Nine Tales, viu Bom, alguma pessoa vai passar Você pode baixar o jogo do Pokémon do CG online E aí, digital E alguém vai ganhar o código desse deck Geada Luminosa Um oferecimento aí da Copag Bom, tio Sam Eu achei muito interessante esses decks iniciais Mas eu não sei onde comprar Onde eu passo aqui não tem essas coisas Bom, a loja oficial da Copag Vende pra todo o Brasil É o primeiro link na descrição desse vídeo Você não precisa ter medo de comprar online nem nada É a loja oficial da Copag, cara Tipo, ela vai enviar pra você Tem todo um customer service Serviço de saque e tudo mais Pode entrar em contato Então, primeiro link na descrição desse vídeo Fique tranquilo Você vai encontrar toda a linha de produtos Do Pokémon do CG À venda lá no site Então já aproveita O que você vai querer Se vai ser deck inicial e tudo mais Já põe tudo junto ali no pacote E vai ser feliz, meu amigo Comece já a jogar Aí aprender a jogar o Pokémon do CG Temos aqui energia de água, água Um Simipur Um Sanchuru de Alola Uma Bola do Tempo Corda de Fuga Energia de Fogo Horse Rib Bolfalante Energia Sonho Recheado Grande Maca de Resgate Boa carta Vulpik de Alola Energia de Fogo Pampur Bola de Ninho Energia de Água Pansir Line Teal de Alola Mais um Só que dessa vez ele não vem olo, tá? Temos um Professor Nogueira Excelente supporter Energia de Fogo Um Hitsmore Temos energia de água Sun Slash É o que compra a carta Energia de Água Sidra Um Rib Energia de Fogo Um Kingdra Uou! Esse Kingdra é muito bom, cara E vem aqui no deck Putz, que legal É bem forte essa carta do Kingdra Sun Slash Alola Um Bola de Tempo Energia de Água Um Bastão de Desejo Também carta muito boa Dessa coleção Vitória Vulpix Bom, esse deck já veio com duas cartas Do meu Top 10 Se você não achou o Top 10 de cartas Só e Lua O Bastão E o... E o Kingdra, cara A Kingdra também Tá no meu Top 10 Professor Nogueira Recuperação de Energia Água Horse Mais um Sun Slash É uma carta rara Da coleção Só e Lua 2 Temos um Simipur Energia de Fogo Panseer Bola de Ninho Simisir Água Pampur Hitmore Energia de Água Rib Vulpix Um Brookshis Também Outra carta rara Só que dessa coleção Energia de Água E um Sidra Esse foi o deck Da Nine Tails Agora vamos conhecer o deck Do Lichen Rock Rocha Confiável Tudo que eu mostrei pra vocês Moeda Playmatch O negócio com a inscrição das cartas Tio Sam Não tô acreditando que você já ia abrindo do lado errado de novo Não, não ia não Foi a impressão sua Tô abrindo do lado certinho aqui Fica... Calma aí Calma aí Tô abrindo do lado certinho Tá suave Confia em mim Confia em mim Pronto aberto Isso daqui é igual Já vou deixar pro lado Vamos ver a moeda do Lichen Rock Tá aqui a moeda do Lichen Rock A gente deve achar um ângulo aqui Que a gente vê ela Assim Bonitona Tá aí o lobinho de pedra Bonita também A moeda do Lichen Rock Mas a moeda do Alona Nine Tails É mais bonita Cara Não tem como comparar não A do Alona Nine Tails É mais bonita mesmo Mas Se não for só a moeda Se você tiver outra opção Vamos ver a carta aqui do Lichen Rock Ele tem 110 de vida Bonito pra caramba A arte dessa carta Muito bonita E ele tem dois ataques sem efeito Ele é um Pokémon lutador mesmo Porradeira aqui Não tem muita conversa com ele não Uma energia de luta Um mincolor Pra lançamento de rocha 30 de dano Sem efeito Depois duas energias de luta E um mincolor Pra rocha veloz 100 de dano Sem efeito Curto e grosso ele Dois recus de recu Fraqueza grama Esse é o Pokémon principal Do seu deck lutador Temos aqui um código também Agradecer aí a Copag Por estar enviando isso aqui pra nós E poder fornecer isso daqui pra vocês Esse tipo de material E tudo mais Então vamos ver aqui A deck list completa Do deck do Lichen Rock Shut up Temos uma energia lutadora Lutadora, lutadora, lutadora Temos um Rock Rough Salk, Hibi Energia lutadora Um Esper Bastão do Desejo Carta muito boa Energia psíquica Meowstic Highhorn Psíquica Só o Rock Uma Cerola Boa carta da coleção Dessa coleção Só em Lua 3 Um Raidon Boffalant Energia de luta Rock Rough Mais um Nogueira Energia psíquica Bola do tempo Ladeira Brooklet Excelente estádio Porque vai poder buscar Um Pokémon básico de luta Todo turno no deck Muito bom que vem aqui Energia de luta Recuperação de energia Hibi Psíquica Riolu Luta Lucario Acho interessante Espor Psíquica Highhorn Mais um Lichen Rock Como todo deck Tipo Acredito que Foi a partida XY Eles fizeram isso Desde o deck Do Zernas Com Invelton Todo Pokémon Principal do deck Vem em duas cópias Ele vem holográfico E ele vem regular Também dentro do deck Temos uma bola de ninho Maca de resgate Bola do tempo Só o Rock Energia de luta Meowstic Raidon Energia psíquica Professor Nogueira Hibi Luta Poção Bola de ninho Highhorn Corda de fuga Energia psíquica Espor Riolu Energia Rock Rough Hyperior Opa Mais uma HANA também Que vem aqui no deck E um Raidon Me parece que esse deck aqui É mais simples E ele é mais direto Do que o deck Do Alonai e Tails Ele é melhor Quando eu for gravar O meu desafio temático Com o Furipe Eu vou ficar com o deck Do Like Your Rock E vou deixar ele com o deck Do Alonai e Tails Porque o Like Your Rock É muito bonito Muito massa mesmo Deixa eu ver se eu acho Aqui pra finalizar o vídeo Mostrar os dois Aqui principais De cada deck Bom pessoal A gente mostrou Os dois decks iniciais Pronto Agora sim focado A gente mostrou Os dois decks iniciais De Soglua 3 Sombras Ardentes Espero que tenha gostado E se você quer um desses decks Não esqueça O primeiro link na descrição É a loja oficial Da Copag Escolha um dos decks Faça sua compra Ou quem sabe Compre um de cada Se você é um colecionador Que até as moedas E tudo mais As cartas Não deixe de pegar Um desses decks Se você quer aprender A jogar Pokémon CG Aproveite aí Com o deck inicial Da coleção mais nova Sombras Ardentes Muito obrigado pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço Brofistos Brothers Pra encerrar Tamo junto galera Valeu demais Woo